Agora você vai conhecer as ofertas da Nacional TV para essa semana, ofertas que você não pode perder. Lembrando sempre que eles compram e você pode dar também como parte de pagamento o seu equipamento usado mesmo com defeito. TV são vídeo cassete, filmadora, micro-ondas e videogames de última geração. Isso, não esqueceu nada. Lembrando sempre que você pode telefonar para o 915-7888. Você pode fazer tudo pelo telefone. Você quer trocar, vender, você pode fazer tudo isso pelo telefone. Consultar também e tem lojas em shopping. Duas lojas no Centenote e no Jardim Sul, abertas hoje até as 10 horas da noite. Hoje até as 10. Se você quiser ligar lá é 846-0723 ou 959-5533. Vamos lá, gente. Eu quero mostrar primeiro aqui o telefone celular. Desse telefone celular ele é Toshiba, visor de cristal líquido, controle de volume, memória para 101 números. Ele está saindo a R$ 748 ou uma e mais três de R$ 187. Lembrando sempre que essa uma e mais três não tem juros nenhum e a entrada a gente segura para 15 dias. Então está facilitando em uma e mais três todos os aparelhos da loja. Todos os aparelhos, tanto novos quanto usados. E também tem um planinho especial em sete vezes com uma pequena correção. Vamos agora mostrar mais uma oferta para você que é um receiver. Vem para cá, Vânia. Eu vou mostrar. Receiver, Kenwood, que é marca excelente que você vai encontrar aqui na Nacional TV. Double Surround ProLogic, controle remoto, entrada para dois vídeos, picape, tape, deck, CD e saída para cinco caixas acústicas. Na troca ele sai por R$ 929 ou na venda R$ 999. Ou se você preferir, um e mais três de R$ 249,75. Lembrando sempre que esses preços diferenciados dessa troca, se você trouxer o seu aparelho usado como parte de pagamento, ele pode ter defeito. Nós fazemos uma pré-avaliação, analisamos direitinho e esse valor que é pago é debitado deste valor da troca. E aí o que sobra te facilita em quatro vezes sem juros nenhum. Essas quatro vezes são mensais. Ah, olha só que oferta, gente. Agora vamos mostrar o que, Vânia? Vamos falar desse duplo deck. Ele também é Kenwood, também tem controle remoto. Deixa eu ver o que mais. Sistema HX Pro, sistema deck Syncron e ele está saindo na troca R$ 680 ou na venda R$ 739. Ou uma e mais três de R$ 184,75. É preço especial da Nacional TV para você. Agora se você procura um televisor grandão de 29 polegadas, tem esse TV Sony R$ 29,59. Pau Mini TSC, três entradas de áudio e vídeo, sistema Trinitron, controle remoto, bivolt. Ele vai sair na troca R$ 1.650 ou na venda R$ 1.720. Ou então uma e mais três de R$ 430,00, que é um plano super especial. Isso, e também tem aquele planinho em sete vezes com uma pequena correção. Temos planos também de R$ 30,00, R$ 60,00 e R$ 90,00 sem entrada. Basta que você nos ligue para o 915-7888 que nós damos todas as informações para você. E essa uma e mais três são mensais. Aproveita mais uma super oferta. Esse aqui tem poucas peças. É, Débora, olha esse nós temos poucas peças. Você está vendo como ele é compacto, é pequenininho, mas tem CD para seis discos. Ele é deck, auto-reverso, controle remoto total. Ele está saindo na troca R$ 800 ou na venda R$ 880. Ou uma e mais três de R$ 220,00. É para você modernizar mesmo a sua casa. Vamos entrar um pouquinho mais na Nacional TV? Você vai dando uma olhadinha em tudo que eles têm usados e novos com preços especiais. O que é usado é revisado e tem garantia da Nacional TV para você. E todos com uma forma bem especial de pagamento. Vamos para mais um televisor? Esse último aqui, Zané? Isso, é a Sony 2162, 21 polegadas, duas entradas de áudio e vídeo, controle remoto. Ela é sistema PAU-M, bivolt, automático. Ela está saindo R$ 840. Ou uma e mais três de R$ 210,00. Essa tem preço unificado porque ela está em promoção. Ela está em promoção. Então aproveite as promoções na Nacional TV. Ligue até às 10 da noite também no Shopping. Shopping Centenote e Shopping Jardim Sul. E aqui na Silva Bueno, 1287 Nipiranga. Isso, você pode ligar ainda hoje até às 10 horas do Shopping. Ou se não, no nosso plantão no 915-7888. E amanhã a gente se encontra de novo aqui na Nacional TV com muitas ofertas. Aproveite.